Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pichal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o nosso novo suporte de TV com rodinhas da Zinnia, que é o suporte STV700. Suporte para TVs aí até de 70 polegadas, e com certeza aí vai deixar a sua sala de reunião melhor, ou até mesmo a sua casa. E se você já tá curioso pra conhecer esse produto, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, e agora sim vamos para o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui já com a caixa. Eu já tomei a liberdade de abrir a parte de cima, pra mostrar pra vocês como é que ele fica aí quando vai vir pra casa de vocês. Então ele fica aqui todo embaladinho, e inclusive já vem aqui também com um manualzinho de instruções pra ajudar vocês a fazer a montagem. De qualquer forma eu vou ajudar vocês aqui a fazer a montagem, ou aí mostrar passo a passo, eu aqui e o João, gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra gente mostrar pra vocês como é que vai ser a montagem e depois como ele é montado. De qualquer forma eu vou deixar o meu manual aqui do ladinho, porque é bom pra sempre consultar pra não fazer nada errado. Vou pegar as minhas ferramentas ali pra tirar tudo da caixa, deslacrar tudo ali, e daí a gente já volta pra mostrar pra vocês as peças separadas. Pra você fazer a montagem desse suporte aqui, você vai precisar dessas ferramentas aqui. Eu separei duas chaves Phillips, que eu não sei quais são os tamanhos dos parafusos, então eu separei duas de tamanho diferente. Essas duas ferramentas aqui, elas já acompanham dentro da caixa, então você não vai precisar comprar nem nada. E um estilete pra cortar ali o lacre, né? Então, já que vocês já viram as ferramentas que a gente vai precisar, vou pegar o estilete aqui, cortar esse primeiro lacre, que na verdade é uma fita Hellman bem grande aí, que tá prendendo tanto o braço como a prateleira. Vou cortar aqui. Então aqui temos a prateleira. Essa prateleira aqui, ela suporta até 10 quilos, então você pode colocar até um console aqui em cima, se você quiser. Tirar aqui já do plástico, deixar ela separada, que essa prateleira aqui a gente vai utilizar depois. Temos dois kits de parafusos, então, inclusive, como eu falei pra vocês, as ferramentas, elas já vêm lacradas aqui. Vêm esses dois kits aqui. Todas as ferramentas e todos os parafusos que você vai precisar, você vai encontrar aqui. Inclusive, eu acredito até com sobra. Eu vou deixar esse aqui de ladinho também, porque a gente vai utilizar. Aqui temos as rodinhas, quatro rodinhas de suporte, né? Inclusive, elas têm trava, ó. Se você quiser deixar travado, ela vem com trava ali, depois eu mostro pra vocês mais detalhes. Vou deixar aqui de ladinho também. Estes daqui são os suportes da prateleira. Ó, são dois. Dois portes de prateleira. Este aqui eu vou utilizar só depois, então eu vou deixar aqui em cima da prateleira mesmo. Temos o braço de sustentação. Ele já tem o ajuste de altura já dentro dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tirar aqui do plástico. Este aqui é o braço de sustentação. Bem pesado, inclusive. Como é pra ter vezes até 70 polegadas, ele precisa ser bem resistente. E o ajuste de altura você faz aqui, ó. Então, aqui embaixo tem os níveis, ó. Então, você pode escolher. Você tem todos esses níveis aqui, pra você utilizar a altura que você desejar. Aí, pra empurrar, só aperta. E ele vai descendo ali até os outros. Já vou deixar este aqui separado, porque este aqui vai ser uma das peças principais, né? Aqui a gente tem uma das bases, né? Na verdade, esta aqui é a única base, eu acredito. E daí, nestas hastes aqui, você vai prender estes braços aqui, que daí coloca as rodinhas, né? Já vou deixar aqui também. Este aqui é uma das partes onde você vai prender a TV. Você vai prender estas peças aqui, ó. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem estas duas peças aqui. E daí, você prende aqui. E esta parte aqui vai ficar presa na TV. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois a gente monta também pra mostrar pra vocês certinho. Então, como esta daqui é uma das últimas peças, eu vou deixar de ladinho também. E aqui, onde a gente vai prender as rodinhas. Então, tem estes dois maiores. Tem estes dois maiores aqui. E tem dois menores também. Aí, aqui, você prende as rodinhas, ó. Inclusive, eu já vou prender as rodinhas aqui. Vou abrir. Começar pela rodinha já. Ó, são quatro rodinhas. E elas têm trava, ó. Então, pra cima, ela tá liberada. Pra baixo, aí ela trava. Aí, aqui, é só encaixar. Girar aqui, ó. Aí, eu vou pegar a minha ferramenta. Vou virar aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Aí, eu vou encaixar. Eu encaixo aqui. É um pouco difícil, porque ele escorrega. Mas, tem que ter paciência. Aqui, ó. Tá bem presa. Os dois estão pertinho um do outro. E estão perto da base aqui. Aí, já tá preso. Montei esse e vou montar os outros. Ó, gente. Já montei aqui todas as quatro. Como vocês podem ver. E agora, eu vou pegar a minha base. Que é esta daqui, né? Vocês lembram. E daí, eu vou parafusar uma em cada lado. Pra gente fazer a sustentação. Como esta parte aqui é onde eu vou encaixar o meu braço de sustentação ali do meu suporte. Aí, eu deixo essa parte aqui virada pra cima, né? E as rodinhas, a gente instala aqui na parte de baixo. Então, deixa eu afastar aqui. Pra fazer daí a montagem. Eu vou precisar utilizar esses parafusos aqui, ó. Esses parafusos junto com essas ruelas aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui. Pegar os parafusos aqui. Ó, só pra mostrar pra vocês de pertinho. O parafuso é esse aqui, ó. Maiorzão. E daí, dentro do pacotinho também vem o menorzinho. E daí, é pra outra finalidade. Mas daí, deixa o guardadinho aí. Você vai utilizar também. Deixar aqui do lado. E daí, eu vou pegar aqui também as minhas ruelas. Aí, agora eu vou pegar essas daqui. Tem dois, quatro, seis, sete parafusos. Vou pegar aqui uma pra cada parafuso. Deixar aqui no cantinho, ó. Inclusive, mostrar pra vocês. Essa peça aqui. E você vai encaixar ela aqui embaixo. Agora que eu já peguei, eu vou dispor os parafusos na parte de cima. Aqui, ó. Tem que bater os buracos. Então, tem o redondo ali. Quadradinho aqui. Tem que bater a furação. Aí, eu vou pegar um parafuso. Colocar. E tem que bater com a parte de baixo também. Bateu com a parte de baixo. Posso virar já pra fazer um apoio. Pegar a minha roelinha aqui. Muitos vão chamar de porca também. Eu vou chamar de roelinha. Colocar aqui. E daí, o aperto, você pode fazer com a ferramenta aqui que vem. Recomendo não apertar muito. Porque você vai ter que encaixar o outro, né? Aí, pode ser que ele não bata de primeira daí. Pra você não ter o trabalho de desparafusar de novo. Vou pegar o segundo. Bater aqui com a parte de baixo. E aí, agora sim, fazer o aperto nos dois. Aí, ó. Vai ficar assim. Aí, você vai repetir o mesmo passo nas outras três que restaram. Bom, pessoal. Agora, eu já terminei de montar a minha base. Como vocês podem ver aí, ela está montadinha. E agora, eu vou pegar o meu braço articulado aqui. E vou encaixar. Pra encaixar aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que na parte da frente tem esses detalhes aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem que estar virada para frente. Onde é o sentido dos braços maiores. Então, os braços maiores vão ficar virados pra frente. Até porque, como esse suporte aqui é uma TV de 70 polegadas. Pra ela não pender pra frente. O braço maior tem que ficar pra frente. Pra ela equilibrar o peso. Tá bom? Já está colocado aqui. Pra fazer a fixação. O parafuso fica aqui na parte de baixo. Onde vocês podem ver aqui onde está o meu dedo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele fica aqui na parte de baixo. Aí, o parafuso que você vai utilizar é este aqui, ó. Vem quatro parafusos desse daqui. A gente vai utilizar dois. Vou abrir aqui. Pegar aqui os parafusos. Eles têm essa fixação aqui, ó. Aí, você vai utilizar a chavezinha L pra fazer a fixação. Vou colocar aqui na parte de baixo. Dar o primeiro aperto aqui com a mão. Vou pegar aqui o segundo. Fixei. Vou pegar aqui a chavezinha que vem junto com o kit. Vou fazer a fixação. Já deu aqui uma resistência. Vou apertar o outro. Fechou. Está fixa. Agora, o nosso suporte, ele está aí praticamente 50% montado. O próximo passo, fazer a montagem da minha prateleira aqui. Acho que aqui é uma altura boa, né? E aproveitar esse aqui também. Ó, gente. Pra fazer a instalação do braço da nossa prateleira, você vai utilizar esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, que tem a fixação dele. E daí, ele vai ficar assim, ó. Você vai colocar na parte de trás. Deixa eu pegar a outra que está sem. Você vai pegar na parte de trás. Vai colocar aqui. E daí, você dá um aperto de modo que você consiga fixar ele do outro lado. E daí, eu venho aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho fixo. Aí, o que você faz? Você pode encaixar aqui na parte de cima, ó. Aí, você pode terminar a fixação. E não tem problema ele ficar com essa parte do parafuso pra fora, tá? Porque aqui em cima vai ficar a prateleira. Então, vocês nem vão conseguir olhar. Vou pegar aqui o outro. E lembrando também que essa parte aqui, ó. Que ela é dobrada. Ela tem que ficar virada pra cima. Por quê? A gente vai fixar a prateleira aqui em cima, ó. Depois. Nesses buracos aqui. Então, ela tem que estar com essa parte virada pra cima. Vou fixar aqui. E tomar cuidado também pra deixar elas o mais alinhadas possível, tá? Pra não correr o risco da prateleira ficar torta. Mas isso a gente consegue ajeitar depois, né? Alinhei aqui. Aí, agora eu vou pegar a minha prateleira. Mostrar um detalhezinho aqui interessante pra vocês pra ajudar na montagem. Vocês veem que essa prateleira aqui, ela tem essas duas aberturas. Essas aberturas é pra encaixar aqui, ó. Então, você vai pegar com essas aberturas viradas pra direção do suporte. Encaixar elas aqui. E daí, você vai fixar aqui na parte de cima. E daí, você verifica se tá batendo a furação. Vou baixar ela, fixar. E daí, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar ela aqui no chão. Aí, pra fazer a fixação da prateleira, você vai utilizar este parafuso aqui, ó. No caso, é o DM610. Aí, ele tem quatro peças. Vou abrir aqui. E daí, pra fazer a fixação. Fazer aqui a fixação. Aqui, vai precisar de uma chave Phillips. Vou deixar ele assim, mais ou menos, solto. Pra eu poder fixar melhor os outros. Prontinho, pessoal. Já tá pronto aqui a montagem. E daí, agora a gente vai montar o suporte da TV, né? No caso, eu não tenho uma TV aqui pra colocar pra vocês. Mas eu vou ensinar vocês a montar aí. Pra prender aqui no nosso suporte. E agora, pra gente fazer a fixação do suporte no braço articulado aqui. Primeiramente, você vai ter que ajustar a altura que você quer. Eu coloquei aqui ele, mais ou menos, no máximo. Só pra poder ficar mais fácil da gente visualizar. Você vai escolher a altura que você quer que a sua TV fique. E daí, sim, fazer a fixação, tá? Vamos utilizar estes parafusos aqui, ó. São quatro parafusos. A letra dele é AE. A gente vai abrir aqui. Eles são bem compridos. E daí, a gente vai utilizar essas ruelas aqui também. Que são as ruelas F. E aqui, ó. Finalizei todos os nossos parafusos. Então, não é pra sobrar nenhum. Então, gente. Pra vocês fazerem a fixação do suporte no braço ali. Esse parafuso aqui é o E. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão fazer um sanduichinho. Vão colocar esse aqui, que é uma ruelinha. E vão passar o parafuso ali na furação que tem no suporte. E depois, vocês vão vir com mais uma ruela do outro lado. E terminar com a ruela maior. Então, vamos colocar ali. Fiz aqui o meu primeiro passo. Fixei aqui. E daí, aqui na parte de trás, ruelinha. E a última ali, a ruela maior. Vou girar um pouquinho aqui. E daí, pra fazer a fixação, vocês vão utilizar essas duas ferramentas. Aí, o que acontece? Nessa daqui, você vai dispor aqui na parte de trás, pra segurar. E a outra, chave L, vocês vão fixar aqui na parte da frente, pra fixar ali o parafuso. Assim. Bom, já fixei aqui o meu suporte. E agora, viria a parte onde você vai fixar na TV, né? Como eu não tenho uma TV aqui pra fixar, vou só indicar aí pra vocês como é que faz. Esta parte aqui, ó, tem várias furações, né? E aí, inclusive, vem com kit de parafusos, pra você fazer a fixação na sua TV. Então, vai ver aí qual é o padrão VESA da sua TV. Vai fixar de acordo com isso. Aí, o seguinte. Terminei. Vamos supor que a minha TV esteja presa aqui, né? Ela vai ficar assim, né? Essa aqui é a parte de cima. Aí, você vem com a sua TV, encaixa. Encaixei. Aqui tá com o ângulo, né? Ele tem o ângulo de visão aqui. Vou até fixar aqui, ó, pra ele ficar preso. Encaixei minha TV aqui. Aí, eu venho aqui na parte de baixo, com uma chave Philips. E só encaixo o parafuso aqui, ó. Ele já tem o parafuso preso ali. Dou um aperto aqui. E daí, ele já fica fixo. Aí, você faz a mesma coisa do outro lado. E a sua TV está fixa. Aí, como eu falei pra vocês, é que tem o ângulo de inclinação, né? Então, você pode colocar a sua TV um pouco mais pra cima ou um pouco mais pra baixo. Aí, vai aí do que vocês preferem. Agora que vocês já viram a montagem, eu vou falar rapidinho aí das especificações pra vocês. Pra vocês conhecerem um pouco mais desse produto aqui. Esse suporte aqui, ele é indicado para TVs de 32 a até 70 polegadas. Desde que respeite o peso máximo de 40 quilos. Então, se você tiver uma TV aí um pouco mais pesada, mesmo que ela esteja na medida em polegadas, tem que verificar aí, porque provavelmente ele não vai suportar. Então, tem que se atentar a isso. Até 70 polegadas, até 40 quilos. A estrutura dele é feita toda em aço. Então, ele é bem resistente aí. Ele, com certeza, vai aguentar aí tranquilamente a sua TV. E ele tem uma prateleira também feita em aço. E o suporte de peso dela é até 10 quilos. Então, dá pra colocar aí um aparelho de som. Dá pra colocar o seu Playstation, Xbox, um notebook. Às vezes aí, dependendo até o PC. Vai aí, dependendo do qual que vai ser o uso desse suporte aí na sua casa ou no seu escritório. A faixa de inclinação dele aí é de 10 graus. Então, ele vai um pouco mais pra cima até 10 graus. E um pouco mais pra baixo até 10 graus. E ele é compatível com vários tipos de padrão VESA. Então, temos o padrão VESA 100 por 100, 200 por 100, 200 por 200, 300 por 200, 400 por 200, 300 por 300, 400 por 300, 400 por 400 e também 600 por 400 milímetros. Então, aí, ele vai abranger aí bastante o modelo de televisão. Porque, como basicamente, essa haste aqui, ela é solta, então você prende na sua TV de acordo com o padrão VESA dela e prende aqui depois. E agora, a gente vai falar sobre as medidas. A medida máxima de altura dele é de 1,51 metros e a mínima é de 1 metro. Mas você deve levar em consideração a prateleira. Caso você use no mínimo, dependendo do tamanho da sua TV, você não vai conseguir utilizar a prateleira. A largura da base é 86 centímetros e a profundidade é de 67 centímetros. Então, ela vai ocupar aí praticamente um quadrado aí de tamanho. E esse foi o vídeo do nosso suporte de TV Zinnia STV 700. Se você gostou desse produto e quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição pra você acessar o site da Pichal e comprar o seu. E caso você tenha gostado desse vídeo, considere deixar um like aqui na parte de baixo e também um comentário. E caso você ainda não seja inscrito, se inscrever aqui no canal da Pichal e ativar o sininho de notificação. Assim, o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.